Voltamos com Isabela Chinel, nutricionista especializada em culinária vegetariana. E agora, né, pra falar do cardápio que ela montou pro curso que ela está ministrando. Qual que é a ideia básica desse cardápio que você montou? A ideia básica do cardápio é mostrar que a gente consegue fazer uma refeição com diversos ingredientes, lacto vegetariano com opção vegana. Essa é a ideia. E dentro desse cardápio a gente vai preparar o suco de acerola com hortelã e uma sopa minestrone de legumes com feijão branco como entrada. Então essa é a entrada. O cardápio da noite é um cardápio completo, né, que vai da entrada até a sobremesa. Isso, exatamente. O prato principal a gente vai preparar um estrogonofe lacto vegetariano com batata palha. E como opção vegana, medalhão de trigo, berinjela e amêndoas ao sugo. Hum, que delícia. Só pra deixar bem claro, a opção vegana é aquela que não leva nada de ovo e leite nem derivados. Então a vegana é a mais radical. Então vamos explicar como que é esse estrogonofe com lacto vegetariano com batata palha. A gente vai trabalhar com a proteína, a proteína texturizada de soja. O princípio da proteína é o mesmo, se ela é graúda, miúda, em tiras. Então essa parte que eu vou estar passando é básica pra qualquer tipo de proteína que a gente vai trabalhar. Nesse caso é em cubos grandes, porque a gente vai fazer um estrogonofe. Ela imitaria uma carne cortada em quadradinhos em cubos, né? Exatamente. Então a gente vai pegar a proteína, vai levar numa panela com água e hidratar essa proteína. Depois de uns 10 minutinhos hidratando, a gente leva lá ao fogo e deixa ferver por 15 minutos. Depois a gente escorre essa proteína e lava em água corrente pra sair uma coloração escura. E nesse processo é importante a gente prestar atenção, porque nesse processo que a gente tira aquele sabor característico da proteína texturizada. Aí depois a gente espreme e se ela estiver em cubos muito grandes, a gente corta em cubos menores. E essa espremida pra tirar o excesso da água? Água, porque depois a gente vai incorporar creme de leite, os outros ingredientes, tomate, cogumelos, todos picados. E os temperos, né? Cebolinha, alho poró, molho shoyu também que a gente usa pra finalizar. E cenoura ralada, a gente vai acrescentando ao longo desse refogado, que a gente refoga essa proteína. Você usa o creme de leite comum? O creme de leite comum, integral. Depois que tiver todos esses ingredientes na panela, a gente deixa incorporar os ingredientes. E aí finaliza só picando salsa por cima. Que delícia! Vamos lá, então, continuando aqui na opção vegana, então, daí temos o medalhão de trigo. Bom, o medalhão de trigo é uma preparação bem interessante, porque a gente pode até manter ele congelado, pra ter várias opções depois. Isso é legal. Pra quem tem a vida corrida, não vai poder todo dia preparar fresquinho, pode fazer vários e deixar congelado. Então, a gente deixa o trigo, aquele trigo de molho, por uns 20 minutos. A gente coloca a cevadinha de molho também e cozinha ela, a cevadinha grão. A gente pica a amêndoa em pedacinhos, pega a berinjela, corta em cubos grosseiramente e leva no forno. Pode comer com papel alumínio e leva ao forno por 20 minutos. Coloca todos os ingredientes num processador, até formar uma massa homogênea. incorpora os temperos, na verdade, que seria a cebola, um pouco de azeite de oliva, cominho em pó, páprica doce, sal marinho, a cebolinha, a salsa e o orégano. A gente tempera essa massa com esses ingredientes e modela em aros. São os hamburguinhos vegetarianos. Os acompanhamentos que a gente sugere no curso é uma torta integral brasileirinha. Ela é com milho, couve e abóbora. Então, a base da torta brasileirinha é uma mistura de farinha integral com farinha de trigo branca, um pouco de fubá, manteiga, sal, água e uma pitada de fermento químico. A gente faz uma massa com isso, deixa ela descansar, enquanto a gente prepara o recheio. A gente refoga a couve, cortada em tirinhas com um dente de alho. Prepara um molho branco com farinha e leite, incorpora essa couve com o milho e faz um tipo de molho, molho branco com couve e milho. Rala meio queijo fresco e incorpora nesse creme também. Separadamente, a gente cozinha abóbora, abóbora cabochá, abóbora japonesa. Depois que ela estiver bem cozida, a gente amassa ela com garfo, ela na verdade se desmancha formando um purê. E esse purê a gente também dá uma perfumada nele com um pouquinho de alho, um dentinho de alho. E aí, basicamente, o recheio está pronto. Então, com a casquinha pronta, a gente faz a base da torta, é o molho branco com queijo, milho e couve. E a tampa da torta é esse purê de abóbora. E a gente finaliza salpicando o queijo Minas por cima e termina de assar. Então, fica muito bonito. Aí temos, então, depois a opção vegana, que é o pastel integral. Berinjela, cenoura e batata integral. O recheio é berinjela em cubinhos pequenos, cenoura em cubinhos pequenos, algumas pimentas cambucis também em tirinhos. Tomate, batata em cubinhos. E a gente tempera com gengibre, curry, cebolinha. Curry é um elemento que ele não é usado muito na cozinha brasileira, que eu adoro e que as pessoas que descobrem normalmente se apaixonam. Ele é muito típico da cozinha indiana, né? Exatamente. É uma mistura de temperos, né? O curry, uma masala. Não é uma única especiaria, né? Ele é mistura do quê? De várias ervas? Acho que várias temperos. Na verdade, cada lugar da Índia tem o seu curry específico, não é? Não tem um único, né? A gente fala que são masalas, né? Misturas, né? Mas é uma delícia. Amarelinho e dá uma cor bonita também, né? Nos alimentos que você coloca. Exatamente. Abre a massa do pastel. A gente corta em um diâmetro, a gente corta aqui em um diâmetro de 15 centímetros mais ou menos, recheia, fecha e leva para assar por 10 a 15 minutos, depende da potência do forno. E também no curso foi incluído um risoto, né? Isso, o risoto de tomate e cogumelos paris. Na verdade, quando a gente coloca risoto no cardápio, eu uso sempre o arroz cateto integral, que é aquele mais curtinho, arredondadinho. A gente cozinha ele habitualmente, né? Separa ele, corta os tomates em gomos. Vai linhaça dourada, onde a gente dá uma salteada na linhaça, com cebolinha e tomate. Depois a gente, normalmente, usa o cogumelo paris fresco, cortados em lâminas. Faz esse refogado de tomate e incorpora o arroz já cozido. Al dente, que a gente finaliza isso com esse refogado. Risoto é uma outra ótima opção, né? Para quem é vegetariano, é uma delícia e combina muito com ingredientes vegetarianos. Diferente de comer o arroz integral, que as pessoas têm um pouco de preconceito, né? Que arroz integral é isso, é aquilo, é ruim, é duro, é seco, né? É mentira, é uma delícia. E para finalizar a sobremesa, né? Como não poderia deixar de ser, um manjar de coco. Um manjar de coco com abacaxi e calda de ameixa. É muito simples, na verdade. Leite, maisena, leite de coco, coco ralado e açúcar cristal. A gente faz uma mistura, leva ao fogo, deixa engrossar. E aí, aqui no curso, eu sugiro com abacaxi e calda de ameixa. Pode ser só com calda de goiaba, calda de amora, enfim. Aí dá para mudar, né? A variedade. As opções são diversas. Ou fazer isso com doce de abóbora, fica uma delícia. Enfim, dá para servir de várias formas. Então, esse cardápio demonstrou o quão maravilhosa pode ser a culinária vegetariana. E para quem está lá em casa, ficou curioso, ficou com vontade de fazer parte desses cursos que você dá aqui no LIV, vamos passar os contatos. Então, nós estamos aqui na Rua São Lázaro, número 510. Nosso telefone é 3963-2324. Ou 3963-2325. Ou todas as novidades que temos aqui no LIV, a gente está publicando no nosso site. É www.live.com.br. E estamos à disposição para qualquer novidade, para quem quiser. Com certeza. Muito obrigada, Isabela. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo divulgar e falar um pouco dessa... Exatamente. Obrigada. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência mostrando um pouquinho da loja Pimenta Moça.